Música Olá internauta, seja muito bem-vindo a cobertura online da nossa coluna social, coluna Ramon Barros, aqui do portal aquinoticias.com. A partir de agora, você fica por dentro de como foi os detalhes do jantar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, promovido pelo Caçadores Carnavalescos Clube e vários parceiros, aonde também foi apresentada a candidata a cachoeirense ausente 2016, Conceição Matias, com imagens de Luciano Merson e, é claro, a cobertura total do portal aquinoticias.com, com vocês, o jantar do dia 8 de março. Olha, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é tudo para nós, nós merecemos tudo, porque nós somos gigantes, nós trabalhamos, nós temos marido, nós temos filhos, nós temos netos. Nunca perde o charme. Não, não pode, não podemos, de jeito nenhum. Não pode perder o charme, nunca. Parabéns pelo Dia da Mulher. O que é ser mulher nos dias atuais, Labib? É ser atuante em todos os sentidos da vida, na sociedade, no lar, na política. E hoje é o dia da mulher, né? Ser mulher é uma dádiva de Deus. Enfim, Deus estava inspirado quando Ele criou a mulher. É verdade, falou tudo, né? Já pensou se não tivesse a mulher, o que seria dos homens? Nada, né? A mulher, para mim, é primordial em tudo. Eu já falei várias vezes na coluna e vamos repetir agora, na nova fase da coluna Ramon Barros, o rei da noite está aqui do nosso lado. Fabi, fala para a gente, Wanderson, como é que é receber um evento desse porte, que é o Dia Internacional da Mulher, a Conceição Matias, a apresentação dela como cachoeirense ausente aqui no Bom Gosto. Ó, Ramon, para nós aqui do Bom Gosto é uma honra muito grande e uma honra também recebê-la, a dona Conceição, e tomara que ela também seja escolhida para ser a nossa cachoeirense ausente em 2016. Muito bem. Você está com a mesa aqui, tem seus familiares, as pessoas, pode apresentar para a gente, esse pessoal todo aqui? Vamos lá, vamos acompanhar ele aqui, vamos com a gente aqui. Essa moça aqui, quem é? Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. Qual a sua profissão? Pedagoga e professora. Parabéns, viu? Precisamos de mais professores nesse Brasil. Tenhada do Vanderson, eu sou Valéria. Esposa do Valber. Valber, exato. Como é que está o Valber? Valber está bem. Tem um folga para ele hoje? Não, daqui a pouco ele está aí. Quer ser mulher nos dias atuais? É, tem que ser resistente, né, para aguentar, porque são três jornadas, é mãe, é esposa. Tripla jornada. Tripla jornada, tem que trabalhar fora, você tem que, não pode parar, né? E vocês ainda trabalham à noite, que é mais desgastante, mais puxada, acompanhando o marido de vocês. Com certeza. Mas vale a pena. Vale a pena, sempre vale a pena. A festa é bem feita. Tudo muito bem feito. E de olho, né? De olho, com dedicação, com carinho, persistência, a gente sempre consegue tudo. Tá bom, obrigado, gente. Ser mulher no dia de hoje é ter coragem, força e não deixar nunca sensibilidade. Eu acho que a mulher, ela conquistou o espaço dela, com certeza. Hoje a mulher tem muito mais liberdade, muito mais bem informada e mais respeitada. Até os relacionamentos hoje, eles são mais respeitados porque a mulher, ela se impôs. Como é que tá a emoção de hoje, chegar em Cachoeiro, retornar a Cachoeiro? Ah, você nem imagina. A emoção é demais, cara. Eu tô assim, de perna bomba, de tanta emoção. E não posso ficar falando muito não, que eu sou muito emotiva. Não pode borrar maquiagem, tem um segredo das mulheres. Você vê que o olho logo fica lacrimejando, né? É muita honra estar com a senhora, que é um ícone das mulheres capixabas e de Cachoeiro. E que a senhora seja muito feliz nessa temporada aqui em Cachoeiro. Obrigada. A honra é minha de estar aqui com esse evento maravilhoso. Qual a mensagem que a senhora daria para as mulheres? Eu acho que tá na hora das mulheres abrirem mão da sua vontade de batalhar por sua vez neste mundo que é machista e que nós temos um lugar especial nesse Brasil. Nesse mundo, nós temos, é obrigação da mulher. Ok. Então, o dia da mulher, com certeza. Eu conheci a Conceição, quando ela trabalhava na farmácia Nelfarm, né? Devia ter mais ou menos 23 anos. E foi uma das mulheres mais bonitas que eu conheci de Cachoeiro. E o marido dela, Severino, foi meu grande amigo e muito parceiro na faculdade de Direito. Todas as vezes que tinha vestibular ele patrocinava, né? Aquele manual do candidato. Eu fico muito feliz e Cachoeiro tá de parabéns e a Conceição merece. A Conceição é exemplo vivo de energia, de disposição, de empreendedorismo. Isso é o que importa. Esposa, mãe, empreendedora, pessoa que fez para Cachoeiro. E Cachoeiro cresceu e ela cresceu, a família. É justo, como eu te falei, ela ter que ser cachoeirense ausente. É a força da mulher na família. Bom, e agora vamos falar com o idealizador desse evento, dessa candidatura da Conceição Matias, Cláudio Guimarães, Bete Martins e um dos apoiadores. Bandeira tá aqui com a gente. Cláudio, como é que surgiu essa ideia no coração de chamar a Conceição Matias, lembrar essa grande mulher de Cachoeiro? Porque as coisas boas vão acontecendo, né? A gente só tem pensamento bom, então só vem coisa boa. É isso aí. Parabéns pela... Aliás, uma iniciativa bacana, né, Bandeira? Fala pra gente. Iluminado o Cláudio fez um levantamento que a gente não conhecia. Espero que agora a sociedade abrace essa ideia. Exatamente. O principal é inspiradora, motivadora. O que significa a Conceição Matias pra você também, que é mulher? Olha, vai ser muito bom. Se ela conseguir, eu acredito que nós vamos conseguir, porque eu acho que tá na hora de uma mulher ser cachoeirense ausente. Mais uma, né? Uma homenagem muito justa, né? A Conceição é uma mulher de 83 anos de trabalhadora, ativa, que retrata a personalidade da mulher cachoeirense. Matriarca do Grupo Itapuã, num dia como hoje, Dia Internacional da Mulher, tem tudo a ver, fico muito feliz e contente mesmo de ver aqui a mobilização, a turma junta pra botar pra frente essa ideia. A Conceição Matias pra você também, que ela é uma mulher que já conheceu. Legenda Adriana Zanotto